E aí galera, beleza? Depois aí de duas semanas sem postar nenhum vídeo pra série aqui de batalha de antivírus, vamos então hoje fazer a batalha do Avast contra o Psafe, tá certo? Eu devo ressaltar pra vocês que não vamos aqui, em nenhum dos vídeos que a gente já gravou, não quer dizer que seja o melhor antivírus, quer dizer que ele simplesmente pegou mais desse pacote específico, tá? Mas de qualquer forma, não podemos dizer porque ele pegou um tanto de vírus ou não, que ele é o melhor antivírus, tá certo? Então isso já tenho que ressaltar pra vocês nessa série aqui, tranquilo? Então chega de enrolação, pra vocês matarem a saudade, vocês tanto estavam me pedindo pra mim fazer aqui a série dos antivírus de novo, tá? Não parou, tá? Simplesmente tive problemas e vamos lá então, começar pelo Avast, tranquilo? Vamos lá então! Enquanto você confere a análise do Avast e a verificação, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. O Avast Antivírus é uma família de softwares antivírus desenvolvido pela Avast Software, sediana na cidade de Praga, na República Tcheca. Sua primeira versão foi lançada em 1988. O Avast conta com mais de 170 milhões de usuários registrados espalhados pelo mundo. Beleza galera, você acabou de conferir então a análise do Avast. Vamos então agora partir pra do Psafe sem mais delongas, vamos então a análise. Enquanto você confere a verificação do Psafe, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Psafe é uma empresa brasileira de segurança digital baseada em nuvem, líder no mercado nacional, que oferece proteção online gratuita para usuários desktop, Windows e Mac. Foi fundada em 2010, depois de receber 15 milhões de dólares de investimentos de 3 fundos. A Psafe não possui uma concorrente nacional e é a única empresa a oferecer todo o seu portfólio de serviços e produtos em português e espanhol gratuitamente. Beleza galera, então vocês acabaram de conferir as duas análises, tá certo? Vamos então aos resultados finais deste vídeo. Vamos lá então. Bom, a versão da Avast utilizada foi a versão Avast Free, tá? E ele conseguiu aí pegar 5.759 vírus aos 98%, beleza? O Psafe, ele conseguiu pegar aí 5.906 vírus, a versão utilizada foi a versão total antivírus, beleza? Psafe total, tranquilo? Bom, então acho que vocês já sabem quem foi o vencedor, o vencedor desta batalha foi o Psafe. Mas eu quero dizer pra você de que eu não recomendo, não tô aqui dizendo que o Avast ou que o Psafe é o melhor antivírus. Apenas que nesta análise o Psafe se saiu campeão, vencedor com este pacote de vírus específico. Talvez se você pegar um outro pacote, provavelmente você vai ter um resultado diferente. Mas, devo trazer aqui pra vocês o resultado de que o Psafe finalmente conseguiu derrotar o Avast aqui nesse pacote de vírus da série que a gente usa aqui no canal, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo você pode dar um like, você também pode favoreitar este vídeo, compartilhar nas redes sociais e nos ajudar na divulgação. Dá um like aí embaixo, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilha no Facebook, Twitter, WhatsApp e Google Plans. E é isso, um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo pessoal, por hoje é só. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho